Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui para o canal, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, porque eu trouxe uma dica muito legal, eu gravei uma aula já no canal falando a respeito dos duetos, onde a gente tocava a nota e pegava a terça junto, pensando na escala e no campo harmônico, se você ainda tem dúvidas sobre as escalas, sobre o campo harmônico, eu tenho conteúdo específico sobre tudo isso lá no meu curso 2.0, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Galera, seguinte, aí a gente pensou da seguinte forma, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E agora a gente vai ter essa mesma ideia, só que tocando a terça na nota mais grave, olha que legal. Fica bem legal, né? Se eu estivesse tocando aqui, por exemplo, um quadradinho, olha. Dá para usar essa ideia, né? Peguei aqui do Sol. É uma ideia simples, mas que fica muito bonito. Provavelmente você já deve ter se deparado com essa sonoridade, algumas músicas, né? Então, vou tocar aqui mais uma vez, mostrando quais notas eu estou pegando. Vou deixar na descrição do vídeo também ali a tablatura, beleza? Eu toquei Dó e o Mi, depois Ré e o Fá, Mi e o Sol, Fá e Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi. Posso fazer o contrário. Né? Fica mais legal pegar o grave e o agudo, né? Mas você pode criar ideias rítmicas em cima disso aí. Beleza? Tamo junto, espero que tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Quem quiser trocar uma ideia comigo, meu Instagram também está na descrição do vídeo. É arrobajonatamusic, beleza? Se tiver interesse no curso, eu te passo o meu WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Se tiver alguma dúvida, eu posso explicar através dessas vias, né? Do Instagram ou do WhatsApp, beleza? Tamo junto, abraço! Tchau, 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 tchau.